7 maravilhas utilizando água oxigenada na sua planta a água oxigenada do qual eu estou falando gente não é aquele de 20 volumes que a gente utiliza para pintar os cabelos não aqui vem escrito água oxigenada 10 volumes ou solução de peróxido de hidrogênio a 3% ok? não vai utilizar de 20, 20 senão vai dar ruim você sabia que você pode acelerar o crescimento das sementes mergulhando elas numa solução fraca de água oxigenada e água por alguns minutinhos antes de você enxaguá-las e plantá-las evite produtos químicos caros e borrife água oxigenada a 1% ou seja uma parte dessa água oxigenada e 10 partes de água use sempre em suas plantas para afastar insetos o segredo das plantas mais saudáveis está na sua raiz reforce as raízes das plantas aplicando um pouquinho da água oxigenada um para 10 nelas isso também pode ajudar a dar vida nova as folhas enfraquecidas é só borrifar a solução no do solo ao redor das plantas tesouras, pás, estiletes podem transmitir doenças de uma planta para outra para que impeça a propagação de doenças em suas plantinhas na horta ou no jardim você pode fazer uma limpeza dessas ferramentas com a água oxigenada isso ainda é muito mais importante depois de você encontrar e tratar de fungos se não passa de um para outro mergulhe as suas ferramentas em 3 a 4 litros de água com 2 xícaras de água oxigenada a água oxigenada deixa a água que você alimenta suas plantinhas mais saudável você vai adicionar um pouquinho da água oxigenada aos seus regadores antes de você regar as suas plantas da horta e do jardim a oxidação do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada ela remove produtos químicos e pesticidas encontradas na água de torneira olha só, fazendo com que essa água fique mais saudável para as suas plantas mas cuidado, eu vou deixar um alerta para você você nunca deve ferver a água oxigenada senão ela pode explodir crianças, adolescentes, nunca faça isso adultos também não, ok? comercial se você quer aprender a cultivar uma horta orgânica na sua casa a Horta do Dichan tem um e-book guia completo de como fazer uma horta orgânica em casa clique no link desse vídeo e você vai entrar para o mundo mágico da Horta do Dichan e ainda temos o e-book 51 receitas de suco de taques para deixar você em forma ou se estiver ansiosa para ficar mais calma para você dormir melhor e ter uma vida hiper saudável e também novidade, novidade, novidade a Horta do Dichan tem um grupo exclusivo lá nós vamos ter muitas dicas também se você gostou desse vídeo deixa um like aí pra gente e se você caiu de paraquedas nesse vídeo já se inscreva aqui no Horta do Dichan porque Horta do Dichan cultivar é muito fácil até mais tchau tchau